Nossa retrospectiva sobre a vida e a obra de Noel Rosa está chegando ao fim depois de uma série de programas em que procuramos relembrar fatos, contar histórias, reviver momentos gloriosos e recuperar parte do repertório musical e poético deste compositor extraordinário falecido há 50 anos atrás. Chegar ao fim desta série de programas é ter também um pouco da satisfação pelo dever cumprido, um pouco do orgulho de servir à música brasileira, cujos valores não merecem cair no esquecimento e reclamam o direito de ter suas canções programadas nos espetáculos, na televisão, no disco, no rádio. Noel Rosa foi um talento avançado para a época em que viveu, um revolucionário da palavra poética na música do povo, um personagem da vida boêmia de um Rio de Janeiro que ficou longe, uma alma pura, alegre, apesar da desventura do defeito no rosto e da doença implacável que o derrotou. Noel Rosa, nome eterno na música brasileira. O assunto é no mel. Produção e apresentação Paulo Tapajós. Realização Rádio MEC, uma emissora FUN TV. densidade e apresentação Paulo Tapajós.